Hoje eu tenho esta patacina, vamos brincar ela a fazer, vamos fazer assim, aqui, vamos. Agora vamos para fazer uma bola, vamos, bom, porque esta é do baixo, vamos fazer. Está muito grande, vamos fazer assim, e vamos fazer assim, e vamos pôr este, que é um pequenininho. Esta, vamos fazer uma bola, bom, bom, e agora vamos, tenho este. Põe outro, e também põe outro, e vamos fazer uma bola, colocada, e vamos fazer uma cadeia, assim, e assim. Aqui, oh, está muito doce, vamos fazer esta dor. Aqui, tem dor, vamos fazer esta, muito, vamos fazer uma coisa, e vai ver. Aqui, aqui, bom, agora vamos fazer. Vamos, está muito comprido, vamos fazer, não é muito comprido, este, tem um muito, muito pequeno. Agora, agora já está. Vamos. Vamos. Aqui. Aqui. Vamos fazer este e põe, agora vamos mais porque ela está a deitar e vamos fazer um ouro, assim vai por causa da rosa, porque é uma menina, e vamos, dois, muito pequeninos, vamos fazer uns poem... e uma menina, temos uns poems, põe, e vamos fazer os poemes. E meninas, as coisas, como vocês, são muito pequenininhas, só assim, ok? Vamos. Esta, só, não é muito comprido, agora é mais, porque só tenho assim. Vamos fazer, um, vamos, só, igual, só, igual, e agora, vamos pôr aqui, esta, esta dor, 3, ok, vamos pôr, é menina, vamos pôr, ela segura, e pode, 3, vamos fazer, só, igual, vamos, outro, e vamos, ó, espira, aqui também, porque é igual, um, porque tenho este, vamos cortar, vamos fazer dois, para ela, uma menina, esta, hora do ouro, está bonito, e vamos fazer um, 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 um e vamos fazer uma frena. Está muito, muito, muito pequenino. Só assim, porque este está muito assim. E agora vamos fazer a doradeira. Já está. Olha, precisa!